Olá, boa tarde, eu sou Vera Lúcia da TVI, diretamente aqui da Praça de Jacaroa, em frente a essa lagoa maravilhosa, né? Aqui vai acontecer o projeto Duda Rua, né? Contemplado na lei Paulo Gustavo, e eu tô aqui com o despercucionista do projeto, que eu tô sabendo aqui que já tá fazendo nove anos, né? Ele é o Foguete Barreto e também Robertinho Silva, que vai passar as informações pra gente, começando aqui pelo Foguete Barreto. Fala pra gente como é que surgiu o Duda Rua, é verdade que já tem nove anos? Nove anos surgiu na Praça São Salvador, eu sou um construtor de instrumentos, trabalho com crianças, Robertinho também é muito ligado com esse tipo de atividade, e falou, vamos fazer um Duda? Aí comecei a rir, né? Como? Duda Rua. Aí eu comecei a rir, eu digo, esse cara vive no avião, como é que eu vou trabalhar com o cara que vive no avião? Aí começou o Duda Rua e o Robertinho conta a história a partir daí. Vamos lá, Robertinho. Fala um pouquinho pra gente desse projeto Duda Rua diferente, né? É, então. Ele dava risada. Um dia ele perguntou assim, Robertinho, por que o Duda Rua? Falei, dois caras que tocam na rua. Aí ele falou, ah, a gente pode fazer um lance que eu falei, não, fazer um vídeo-release. Foi aí que a gente fez uma torneia pelo sul do Brasil, né? Vídeo-release, o Duda Rua apresenta e tal, e tá rolando até hoje. Agora, fala pra gente, né? Vocês como contemplado, né? Vocês têm que fazer a contrapartida. O que vocês estão oferecendo aqui pro povo maricaense? Ah, sim. Nós estamos oferecendo um trabalho de música do mundo, né? Pra não falar inglês, então a gente fala música do mundo. Elementos e instrumentos que vêm da Pérsia, instrumentos que vêm da África, instrumentos que vêm da Europa, né? E isso é o Brasil, né? O Brasil é um apanhado de tudo. Então, hoje em dia, nós somos étnicos músicos de vanguarda. Então, esse duo é um duo de vanguarda. A gente tá mexendo com a arte, não só a arte da música, mas como a arte da imagem, das mandalas, a arte da poesia, do repente e das palavras incorporadas ao nosso idioma. Regina, disse assim, o Brasil não conhece o Brasil. Eu falo isso porque eu estudo a diversidade de ritmo brasileiro, que é a maior do mundo. A gente vê aqui, né? O Foguete estava falando comigo que ele pega os materiais recicláveis e forma muitos instrumentos, né? O que que sai aqui desse som, desses instrumentos que vocês fabricam? Exatamente. Sai melodias, sai sonhos de outras texturas, né? Porque, eu falo com o Robertinho, nós somos esses músicos que encantam as pessoas porque a gente se esmera na combinação de timbres. E vocês vão ver isso muito hoje com os instrumentos. São timbres que se casam. Em todos os ritmos? Em todos os ritmos. Legal, né? Fala aí, Robertinho. Qual é a sensação de estar aqui em frente a essa lagoa, né? Cantando pra... Tocando e cantando pra galera maricainte. E os visitantes, final de semana, né? Praticamente, eu fico surpreendido, né? Fazer esse trabalho aqui em frente à lagoa, ao lado do Foguete Barreto, né? A gente vai... A gente vai levar esse trabalho agora de novo pra frente. Pretende ir pro mundo inteiro de novo. Mas é isso aí. É isso aí, gente. Bacana demais. As fotos vocês vão encontrar no nosso site, que é o www.tvitaipuaçu.com.br com a imagem do nosso cinegrafista, Beto Vítio. Dizendo Eu não vim no Rio de Janeiro pra falar das baleias Nem tampouco dos confins Eu vim aqui pra falar do drama dos mares Com a ajuda dessa top-se aí, mano, né? E a pesca... 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 E a pesca...